O Internacional tem, acho que a responsabilidade aumenta e os jogos vão ser muito mais difíceis, né? A marcação vai ser bem mais forte, mas o pessoal tá consciente aí do empenho que vai ter que ser pra conseguir vencer esse campeonato gaúcho aí, já que tem tempo pra gente não ganhar. Fugir tá aqui. Tem bastante qualidade, né? Eles vão marcar, acho que a partir do momento que vem se destacando um ou outro jogador a marcação aumenta, isso é no futebol, isso é normal, natural, mas eu tô tranquilo, eu tô treinando a esporte pra que o povo esteja o mais preparado possível aí pra poder sair da marcação. Falou que o campeonato tem características parecidas com as tuas. Aumenta a vontade, Magal? Cara, a vontade a gente tá sempre. Acho que foi assim no Dubai, tá sempre assim nos treinamentos. Acho que o grupo do Inter, acho que tá focado nisso daí que a gente falou em Dubai, de provar dentro de campo que no papel nós tínhamos muito forte. Por isso a gente tá se empenhando, tá treinando, tá tendo essa vontade, porque a gente tem jogadores como o Nilmar, como o Fernandão, o Yara, o Alex, que pode fazer a diferença na frente. Então, voltando à tua pergunta, tudo isso que faz de vontade a gente vai ter que ter, e muito, mas tem que ter a qualidade de jogadores que a gente tem importantes na frente. O que que é preciso ter mais cuidado nesses jogos fora de casa no interior, que seja? Ah, a gente tem que ter atenção. Acho que a gente não pode ter um segundo de descuido, porque acho que isso pode decidir a partida. Então, é atenção o tempo todo. No campeonato do ano passado tu jogou, né, com o QP ali. Já tem uma experiência, já sabe como é que é, mais ou menos, o Galchão, né? São 13 anos, né, disputando o Galchão, caderno de base, por tudo, então, me reço bem. Eu tenho um campo exterior que eu não conheço aí. É bom pra passar a informação a respeito do clube, né, de qual que se espelhar, os jogadores que não conhecem, e da pegada que é o Galchão, né, às vezes não vai ter nenhum jogo de futebol em si, não vai acontecer, vai acontecer, mas é disputa ali mesmo. Então, nesse espírito que a gente tá, a gente chegar e competir, e acima de tudo vencer, dependendo da maneira que nós vamos ter que fazer. E lá, tu conhece o estádio lá do Inter de Santa Maria? Já teve a oportunidade de jogar lá? Já, já joguei na segunda divisão, né, com o Inter B aqui contra eles, e na Copa Federação Galchão também. A gente sabe da dificuldade que é jogar lá em relação ao campo, e também da mobilização que o torcedor vai ter lá pelo Inter, tá voltando pra Serie A. Então, já passando esses jogadores, a gente tem certeza que vai ser um jogo escutado, mas estamos confiantes aí pelo que o grupo vem apresentando e pela mentalidade de todos aqui.